Salve, salve galera! Por aqui, Carlão do Jornal Jogo Sério de Guaxupé, Sudoeste de Minas Gerais, passando para desejar uma semana glorificada. Meus amigos, principalmente vocês, que tem a vida muito mais difícil, que tem problemas financeiros, que tem problemas com pessoas doentes em casa, que sofrem com a desigualdade cada vez mais gritante social aqui no nosso país, não vamos esmorecer, não vamos desanimar. Se Jesus Cristo, que é o nosso governador nato, nos colocou de pé nessa segunda-feira, é porque ele tem um plano muito forte para nós, é porque ele nos coloca aqui nessa terra para a gente ajudar no progresso coletivo. Então, se a gente está vendo tantos exemplos de mesquinharia, de egoísmo, de maldade, de pessoas abusando dos seus poderes para massacrar os outros pequeninos, não é isso não que vai nos impedir. Nós somos filhos de Deus, nós temos a nossa oportunidade aqui e os problemas, caríssimos, são para nos fortalecer. Por isso, pegue essa visão do Carlão do Jogo Sério. A oração, a prece bem feita, bem sentida, ela abre os caminhos, ela leva e eleva até Deus. Não vamos desanimar, não. Vamos deixar chegar o fim de semana e a gente falar, Pô, o Carlão tinha razão, essa semana foi a melhor de todas, porque eu fiz preces, orações a todo momento. Quando eu fui ofendido, eu roguei a Deus e essa ofensa passou. Quando eu fui discriminado, eu roguei a Deus e essa discriminação ficou pequena. As oportunidades, elas estão aí para todos nós. Bora lá, do nosso jeito, sem massacrar ninguém, pelo bem coletivo, com Jesus Cristo à frente. É dessa forma. Um forte abraço, estamos juntos e organizados sempre.